O objetivo desta apresentação é mostrar a forma como fizemos a integração entre as plataformas OutSystem e a ESRI. Basicamente nós decidimos, a priori, que a plataforma OutSystem ia ser a tecnologia que iria fazer os módulos aplicacionais do sistema integrado do ICNF e a ESRI seria a plataforma que iria fazer tudo o que tinha a ver com geografia. E depois tivemos de arranjar aqui um modelo de casar estas duas tecnologias. Nós sabíamos que era possível, quanto mais não seja, com as APIs e foi um bocadinho isso que aconteceu. Então, aqui este slide é o... quero explicar aqui o que é que é o RUBES. O RUBES é o sistema integrado, o sistema de informação integrado do ICNF. Basicamente é o sítio onde nós vamos englobar todas as aplicações e módulos infraestruturais de suporte e de negócio. Ou seja, vai ser tudo o que é macro negócios do ICNF vai estar aqui integrado. O interface gráfico, ou seja, a porta da entrada do RUBES é esta. Tem vários métodos de autenticação diferentes. Tem um método de autenticação pela AT, pela autenticação GOV. Podemos entrar como visitantes ou podemos entrar com credenciais. Normalmente é mais para as pessoas do ICNF. As características principais deste sistema é que é desenvolvido através da plataforma Autosystem. A plataforma Autosystem é desenvolvida por a empresa Autosystem. Para quem não conhece, eu também não conheço a fundo, mas esta plataforma é um bocadinho um model builder. Podemos arrastar objetos. É como diz aqui embaixo, é um ambiente de desenvolvimento aplicacional integrado, low-code, no-code. Ou seja, é preciso desenvolver pouco código. Se quisermos personalizar muito as nossas aplicações e os módulos, temos de desenvolver código. Mas regra geral não. Tal como a ESRI também é uma tecnologia que também permite desenvolver aplicações desta forma. Tal como está aqui no segundo ponto, a ESRI é o parceiro para a parte que tem geografia. Este sistema está a ser desenvolvido por uma empresa externa na parte da Autosystem. A ESRI é a parceira dessa empresa na parte de geografia. E o ICNF é a parte que desenvolve os requisitos. Não é desenvolve, é a parte que estipula os requisitos, quer si, quer seja de negócio. E estas características permitem que haja uma segurança dos dados, escalabilidade, performance, arquitetura e publicações flexíveis. Ou seja, qualquer adaptação que nós queiramos fazer aos nossos módulos ou às aplicações, nós conseguimos fazer rapidamente e de forma mais fácil, sem gerar um concurso público para a empresa vir desenvolver determinada extensão do módulo. Estes são os módulos que até agora estão em desenvolvimento. Temos aqui um módulo de infraestrutural que tem a ver com a gestão de utilizadores e aplicações. Depois temos aqui um gestão de entidades. A gestão de documentos, documental e processos. Temos aqui outro módulo de registro de selos da caça. E depois temos aqui três módulos que têm a componente geográfica. Que é os manifestos de corte de árvores, que é o SI-Corte, que é o exemplo que eu vou dar mais adiante. E temos o Proteção do Sobreiro e Azenheira e as espécies exóticas invasoras. Este slide é uma arquitetura simplificada só da componente geográfica. Isto não é a arquitetura do rubro, é a arquitetura do casamento entre a OutSystem e a Esri. Basicamente isto tem seis componentes. Que é a plataforma, as aplicações ArcGIS, os serviços geográficos, sejam os serviços geográficos de apoio ou os serviços de geoprocessamento. Temos o Esri Map que é desenvolvido com a API e JavaScript. Depois temos os requisitos de cada módulo. Cada módulo tem os seus requisitos, tem as suas especificidades. Temos os módulos propriamente ditos, que são os interfaces gráficos. E a base de dados do rubro, que é dentro do Ambient OutSystem. Depois, nós na parte de SIG, não queríamos que os dados ficassem ali guardados na plataforma OutSystem, pois nós não conseguíamos utilizá-los. Então, nós aplicámos aqui um requisito que era que os dados tinham de ser sincronizados para o lado da geografia. Então, todos os dias há um sincronismo diário que faz com que os dados sejam guardados num serviço geográfico REST. E depois esse serviço geográfico REST pode-se alimentar das fórmulas. Podemos visualizar no ArcGIS Pro ou fazer relatórios. Então, o motor desta arquitetura é aqui o S-REMAP. Este S-REMAP, basicamente, tem todos os requisitos de todos os módulos que têm em geografia. Estes requisitos, pronto. Alguns módulos podem só chamar uns requisitos, outros módulos podem chamar outros, podem ter outras especificidades. Do lado da OutSystem, existe um conector que vai transformar este S-REMAP só com os requisitos de cada módulo. Este S-REMAP é integrado dentro dos módulos de negócio, por exemplo, através de um iframe, em que depois o desenho vai enviar os dados em GeoJSON para o lado da OutSystem. Os dados podem ser variados, podem ser, por exemplo, dados da Kaop, podem ser bastante diversos. Do lado, depois da integração com o lado da OutSystem, mandar os dados para a parte de sincronização de dados, isto é só um exemplo, mas é um exemplo do modelo de desenvolvimento do lado da OutSystem, que é um bocadinho à semelhança do Model Builder, que arrastam-se objetos e faz-se um fluxo até ao desafio final. Neste caso, era passar os dados de um lado para o outro. Então, entramos agora aqui no exemplo. Este exemplo é o S-Cort. O S-Cort foi desenvolvido após a publicação de um decreto-lei, número 30 de junho, que obrigava a que houvesse uma plataforma eletrónica para registrar os manifestos de corte de árvores. Estes manifestos, basicamente, é o acompanhamento de toda a exploração de florestal ao longo de todo o processo do corte, o corte extraordinário, o desbaste, o arranque de árvores. Este acompanhamento da exploração de florestal pode ser condestido à comercialização, autoconsumo para transformação industrial, e também seguindo ou rastreando todo o processo do material luminoso, desde o corte, o transporte, o armazenamento, a transformação e a exportação. Aqui podemos ver o interface gráfico deste módulo. Tem aqui uma primeira página que tem as opções dentro do S-Cort. O que é mais importante é registar aqui o MCA. Depois tem aqui os formulários, o formulário do operador e do vendedor. Isto é a informação só que é alfanumérica. Depois aqui temos o S-Rimap integrado no módulo, para registar as áreas a corte. Quando registramos as áreas a corte, ele cruza automaticamente o KKOP e dá-nos a localização das áreas a corte. E também calcula automaticamente a área. Depois tem um painel de resumo e os formulários da registrabilidade. Ou seja, se eu quiser rastrear este meu MCA para exportação, ou se ele for para exportação, o operador tem de preencher aqui uns formulários específicos. Agora vou-vos falar aqui dos resíduos propriamente ditos. Em termos de mapa ou de botões que o S-Rimap tem, eles podem ser todos configurados, podem ser adicionados novos, podem ser retirados outros botões. Então aqui os principais é o nível de zoom de entrada, pode ser parametrizado entre os 0 e os 23, os níveis. Neste caso está o nível 5. As áreas administrativas, ou seja, quando nós entramos no S-Rimap, qual é que é o enquadramento do mapa. O mapa, o mapa de base principal e o secundário, o botão que vai mostrar a minha localização e o URL de pesquisa. Aqui eu vou-vos mostrar um videozinho de como é que isto na realidade funciona. A gente não está a fazer play. A gente não está a fazer play. Eu posso explicar um bocadinho aqui que estes botõezinhos aqui podem, consoante os parâmetros que eu definir no Auto System, posso retirá-los, posso meter novos. Aqui é a escala de zoom, a localização inicial, a minha localização. Aqui é a parte da edição e a edição de shapefile. Relativamente aos requisitos do próprio S-Cort, temos aqui 5 requisitos. O tipo de geometria no S-Rimap pode ser de pontos, linhas, polígonos, multipolígonos. Neste caso, o S-Cort está definido os polígonos e os multipolígonos. Podem ser desenhados multipolígonos, ou seja, isto era para facilitar o preenchimento de campos em caso das características da área corte fossem iguais. Não estarmos sempre repetidamente a inserir as mesmas características. Dentro de cada MCA não é possível fazer superposições, ou seja, não posso submeter um manifesto de corte com dois polígonos superpostos. A área mínima dos polígonos é 50 metros quadrados e o número máximo de elementos, sejam eles carregados a partir de shapefile ou desenhados no mapa, porque pode-se desenhar, adicionar shapefile e desenhar ao mesmo tempo. e os elementos que eu adiciono da shapefile, desenhar e alterá-los no mapa. Já agora vou tentar aqui o vídeo outra vez. Não. Relativamente a um parâmetro que existe, que é a localização das parcelas. No MCA, as áreas a corte têm de estar afetas a uma freguesia, ou totalmente dentro dessa freguesia, ou a sua maior parte tem de estar inserida dentro da freguesia. Vou tentar outra vez. E depois existe também uma funcionalidade que é adicionar a shapefile. A shapefile tem também requisitos próprios, para além dos anteriores que referi, tem também os requisitos que valida a estrutura do fecheiro, tem de ter o fecheiro SHP, o SHX, o DBF e o PRJ. O sistema de coordenadas tem obrigatoriamente de ser o ETRS-89, TM-06, o EPS-C-37-63. O tamanho do fecheiro não pode exceder 5 MB. E tem de estar validada a geometria. As geometrias complexas não podem ver vértices duplicados, autointercessões, segmentos curtos. Aqui, depois, para além dos requisitos do ESRIMAP, temos aqui os serviços geográficos de apoio, ou seja, os serviços geográficos que nós vamos precisar para que os requisitos anteriores sejam validados. Então temos aqui o limite da CAOP. O limite da CAOP vai validar aquela questão da freguesia, cada MCA tem que estar dentro da freguesia. E também vai retornar os valores da freguesia, do DICOF, do Conselho, anutos 2, anutos 3. Toda a informação do Conselho é retornada a partir deste serviço. Aqui tenho uma fotografia, já não é um vídeo. Aqui no meio temos a tracejado o limite de freguesia e temos aqui dois colíngulos. Esta opção não é válida, aparece uma informação a dizer que não é válida. E temos de submetê-la, temos de desenhar novamente. Depois, outro serviço geográfico que nós temos neste modelo é o limite de Portugal Continental, que vai validar genericamente a localização das áreas da corte. Ou seja, ele vai validar se, por exemplo, ele está dentro dos limites de Portugal Continental. Não vamos nós perder um bocadinho o norte e estar a desenhar um polígono em Espanha. Basicamente, ele valida esta situação. Aqui há um polígono que, por engano, eu excedo para os limites marinhos e ele também não aceita esta validação. Relativamente aos serviços de geoprocessamento que este módulo tem, tem aqui três serviços de geoprocessamento. Há um serviço de geoprocessamento que é da própria Esri, do ArcGIS Online, que é inserir um label na área a corte, que é um ID que é gerado automaticamente. ele insere aqui o rótulo no mapa. Depois, para além disso, existe um serviço de geoprocessamento que cria uma imagem das áreas a corte num PDF. O SI corte quando, no final do processo de submissão, é gerado um relatório, uma guia, por assim dizer, em que tem uma série de todas as características desse manifesto e entre eles tem aqui um mapazinho, um print, como se fosse um layout. Este serviço de geoprocessamento, basicamente, mete lá aquela imagem no PDF e depois temos aqui outro serviço de geoprocessamento que é no final também para exportar esse manifesto para shapefile. Na parte, depois da sincronização dos dados, para o lado, a funcionalidade que nós metemos como objetivo, que é a parte de sincronizar os dados para o lado do SIG, nós temos um serviço, um serviço REST, Feature Service, que está com um modo de edição ativo. Ele sincroniza, através daquela função, daquele fluxograma que eu mostrei, diariamente os dados, não é em tempo real, é diariamente, em termos de performance, decidimos que era melhor diariamente. Assim, este serviço é composto por uma camada geográfica e oito tabelas alfanuméricas relacionadas. Pronto, o que é que falta ainda desenvolver que estava naquele slide da arquitetura? Falta desenvolver as aplicações do lado da ESRI que ainda estão em fase de definição dos requisitos, dos indicadores que nós queremos mostrar para a parte da divisão de trata do negócio, o dashboard, o painel de monitorização. Falta também desenvolver ainda uma ferramenta para se exportar relatórios anuais com a informação que é sincronizada, e outras melhorias das ferramentas que possam surgir da parte do feedback dos utilizadores. e pronto, era isto.